1. A Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012, dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Sobre essa lei, assinale a alternativa correta. O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira ICP Brasil. 2. As diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, publicadas pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos barra CONAC, no ano de 2012, entende-se por documento arquivístico digita. Documento digital reconhecido e tratado como documento arquivístico. 3 a 3 fases básicas da gestão de documentos, produção, utilização e destinação. Pode ser caracterizada como atividade da produção de documentos. O ato de elaborar documentos em razão das atividades específicas de um órgão ou setor. 4. No que se refere aos arquivos intermediários, assinale a alternativa correta. Conservam a classificação que lhes foi dada nos arquivos correntes. 5. Ao serem analisadas as diferenças existentes na identificação de documentos tradicionais e na dos eletrônicos, é correto afirmar que os documentos eletrônicos não são entidades materiais. 6. Enquanto fatores de deterioração em acervos de documentos textuais e iconográficos, podemos citar os fatores ambientais, os agentes biológicos e intervenções inadequadas no acervo. São considerados fatores ambientais e agentes biológicos, respectivamente. A umidade relativa do ar e os ataques de insetos. 7. Em relação à espécie documental precatório, é correto afirmar que se trata de documento diplomático dispositivo normativo. 1. A Lei n. Graus 12.682, de 09 de julho de 2012, dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Sobre essa lei, assinale a alternativa correta. O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira ICP Brasil. 2. As diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, publicadas pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos barra CONARC, no ano de 2012, entende-se por documento arquivístico digita. Documento digital reconhecido e tratado como documento arquivístico. 3 a 3 fases básicas da gestão de documentos, produção, utilização e destinação. Pode ser caracterizada como atividade da produção de documentos. O ato de elaborar documentos em razão das atividades específicas de um órgão ou setor. 4. No que se refere aos arquivos intermediários, assinale a alternativa correta. Conservam a classificação que lhes foi dada nos arquivos correntes. 5. Ao serem analisadas as diferenças existentes na identificação de documentos tradicionais e na dos eletrônicos, é correto afirmar que os documentos eletrônicos não são entidades materiais. 6. Enquanto fatores de deterioração em acervos de documentos textuais e iconográficos, podemos citar os fatores ambientais, os agentes biológicos e intervenções inadequadas no acervo. 7. São considerados fatores ambientais e agentes biológicos, respectivamente. A umidade relativa do ar e os ataques de insetos. 7. Em relação à espécie documental precatório, é correto afirmar que se trata de documento. Diplomático Dispositivo Normativo E aí 8. Em vamos com a espécie documental precatório. Obrigado.